Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez Para mais um vídeo de GTA para vocês Eu... Música Que diabos que estás de parvo ou que o meu Deves estar해도 profilhão desta cabeça Mas, bora lá Arranca arreequi Hã a policia Não Música Be 소 Foste filha! Ai uma coisa... What the fuck? O que se passa contigo pá? Encagando a tona mano? What the hell? Tá maluca? Bem, bora lá então aqui a bazar né? Quero arregar aqui este carrinho e vamos ali ao C Ou não o A? Acelera... Matei né? Tá maluca? Eu estou a metas assim por metas a estrada meu? Motherfucker... Bem, bora lá então aqui Hum... acho que era o A né? Ou era o telefone? Já não me lembro Vamos ao A meu gente... Iiiiiiii... Tá-se bem pronto... Tranquilo, tranquilo... Eu não fiz nada... Que me arrependa... Sorry... Foz, foz, foz... Então pá... Olha, olha, tá maluco... Eia, vamos de scooter... Em respetáculo, esta scooter é do máximo... Eiii, e lá... Que é que a gente no GTA Vice City sem scooter... Oh, Jesus, este taxi agora a susto... Olha, olha a polícia... Estão-me existindo a todo maluca, oxaqui, meu... A coisa não faze, Zé... E aí, tu tá a ver o sítio certo ou a maternidade... Hum... 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 Epá, eu quero tirar isto daqui, será que é possivel? Ah, é claro que é possivel, mas isto tudo é possivel. Bem, temos ali o A, o do telefone, o A e o D. Vamos ao A, claro. Vamos aqui ao nosso New Best Friend, não é? Hum, vamos ver o que é que vai acontecer para aqui... Bem, 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 bem... Estamos na entrada desta porra, rapaz. É aqui, é aqui, Matias. Tu não sabes, parece que não sabes. Bora lá. Ah, tem que sair da moto. Sorry, sorry, bora lá. Agora olha aqui, filho. Eu tenho um problema, e eu acho que você pode me ajudar com isso. Eu não sou uma construção. Não, eu estava pensando mais sobre as suas habilidades de demolição. Agora, isto aqui, isto é o desenvolvimento como planejado, e isto, isto é a propriedade que estamos procurando. Você está tentando dizer que este novo bloco de oficina está meio no caminho? Você se vê bem rápido. Agora, eu vou sair da cidade por um tempo, e se este desenvolvimento de oficina e se eu tivesse enfrentado problemas estruturais e insurmontáveis, então eu... Como um indivíduo civil, você se sente obrigado a entrar e salvar a rejuvenção de uma área importante da cidade. Onde eu posso encontrar mais caras como você? Há desculpas! Vá com a desculpa! O que é isso? Oi, nossa senhora! Isto vai ser um minuto complicado! Ok... E eu plaza as bombas para que você possa pegar e tentar de novo. Ok? E assim eu plaza a bomba pela primeira vez, o denatio da bomba vai começar! Você deve, então, place as bombas em 7 minutos! Oh Jesus Christ... Este teste não vai ser uma missão muito coisa, bem, aqui é outra coisa, isto é para controlar, ah ok, já entendi, é aqui, bora, roda, isso, bora, não, é, isto é um bocado de lixado controlar, mas a gente vai lá, abaixa, bora, 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 b Ah que drop... Ah tão! Ah tão, Martinez! Levanta isso, pá! Porra! Estava difícil! Phoenix! Ah, meu! Ai, que missão do cara, vocês... Desmissões dos helicópteros e o Kattan. Bora Matinas, arranca. Bora Matinas. Vem-se. Agora tens de subir aqui. Isso. Roda. Vim a rodares. Isso. Agora aqui. Tens de dropar isto. Bem. Roda. Isso. Bem. Para ali. Isso. Isso Matinas. Desce, 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 desce. Come on. Isso. E. Bora. Agora é só desceres Matinas. É só desceres. Controlares o helicóptero. Iiii. Epá. Já estou a apanhar o... A cena do gajo. Estou a curiosidade com esses workers. Vai. 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 Tens 4 minutos. Consegue. Tens de pôr mais 2. 2 minutos para cada um. Mandar perfeitamente. Bora lá. Agora. Agora terras aqui. Está. Estou a ficar mesmo pro nesta merda. Estou a ficar mesmo pro nesta merda. Estou a ficar mesmo pro nesta merda. Fonix. Calma. Controla. Mas tive que ir buscar o comando. Que isto... Ser comando é uma beca lixada. Bora. Bora. Isso. ui... Ui... Está... Bora. 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 Controla. Isso. Teixe-se subir ali. Que está para a porra das casas. Aqui ao lado. Bora. Quero pagar os pagos. Fazer a caixa de brincadeira. Estou a ver. Foto. 10 00h21 umite para ali olha o cabrão está a disparar aqui para dormir martinez conventos, coxares, coges Você quer que eu te digore? jesus rd Que tu ta a dar bum Jesus baixa de bater Eu podia ir por ali Isso é Come on mate.. ai jesus esta merda meu Estas missões de helicóptero PORRA Nossa senhora Vai apanha este agora Isso Nossa senhora Bora Matinas Come on Matinas Para a frente Para a frente até que é para endereitar o gajo Será que eu consigo? Espera ai Eu agora vou fazer uma cena diferente Não vou pelas escadas Olha ai meu Vida de helicóptero não aparece aqui? Não Não da pipa por aqui? Não Quer dizer Se for por aqui Merda não da FOGO Diz que eu venho pelas escadas Para a frente é isso Diz que eu venho pelas escadas Oh caraças Quero sei se Negói Mostra Que eu venho pelas escadas Agora esperamos Esqueci Que eu venho pelas escadas Veja Que nós Cantos Como o 놈 Eu viejo Na Chega Tenho Caras noches BOOMBA! GG, meu amigo. Eu posso tirar o comando? Comando de chafa bem. Comando de chafa bem. E os bombeiros ali? Catano, né? Ai não. Bora, mais guita para mim. Vamos embora. A televisão e tudo. Já tá, já tá. A missão complica, meu amigo. Bem... Vamos ali ao telefone, se calhar. Não joguei com o telefone que quero. Mas é um grande trabalho. Vamos a ver o que se passa aqui no telefone? Hã? Qual é o telefone? O que é que se passa aqui neste telefone? Há sempre bocas no telefone. Isto é impressionante. O que é que se passa aqui neste telefone? Há sempre que caes no telefone. É sempre. Vai bora lá ver o que é que se passa aqui. Vai bora lá ver o que é que se passa aqui. Mr. Tiel. Você pode ajudar em eradicare essas coisas das pessoas da cidade. Eu tenho mais trabalho para você. Com uma mais sensacional. O seu próximo trabalho é tapado no telefone. Tiel. O que é que tem? A entrega não foi? Eu vou pedir uma entrega, o cara do que sim, antes de conseguir o que está a entrega. O que é que se passa aqui? Mata o gajo da Pisa. Está-se bem, pronto. Acho que isso é fácil. Bem, bora lá. Tão matar o gajo da Pisa. Temos que matar o gajo da Pisa. Bora lá, Martinez arranca. Arranca. Mata o gajo da Pisa. Está ali o gajo da Pisa. Todas uma semana para nada. Pumba! A única hora que eu vou te dizer, baby. A passagem da frente policia, nem se não estás a brincar comigo ou o que? Tive que matar o gajo da pizza. F*** meu! O que é que eu vou te dizer? Deixa eu andar mais rápido, bora. O metro está à frente, olha isto que acontece. Bora Martina, está do gajo da pizza. Bora, manda-lhe uma passa. Manda-lhe uma passa dentro da casa dos assentos. Tá, pronto, já está. GG! GG! Não há mais telefone? Não há mais telefone. Oh! Um mimo! Bora lá, estou aqui ao D. Eu disse, eu sou poderoso. Se não querem... Mas como é que eu vou ao D, meu? Lá na ilha, meu. Como é que eu vou lá para a ilha? WTF? Sabe aqui uma coisa no mapa rápido? Não é? Isto é para a ilha, Martina. Pois é, é para a ilha. Estavas a ir bem. Estou aqui. Estou aqui. Estou atrás agora. Está da frente. Pá, maluco! Olha agora. Bem, deixa lá ir então a ilha. Sorry. Pá, o carro até anda bem. Opa, estamos indo para a ilha central já. Aquela do money money. É um dos gajos que estão todos. Eles têm money. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. É aqui? Oh! Sorry, my friend. Sorry, sorry. É lá. O que é esta? O que é esta? Não há aqui, zé. Mas é via... Olá, vamos nós outra vez. Schedule um telefone. Inviso. O que é que vai acontecer? Nunca confia em um horde de Deus! Você faz um bom trabalho. Você trabalha por mim agora. Eu trabalho por dinheiro. Como eu disse amigo, você trabalha por mim agora. Eu trabalho por dinheiro. Algumas judas me matou. Ele acha que eu não sei quanto dinheiro eu deveria fazer. Mas roubar 3% é tão bom como roubar 100%. Ninguém faz isso para mim. Ninguém. Você o seguiu desde o seu apartamento. E você vê onde ele vai. Depois... Nós vamos morrer. Esse c****** acha que ele pode me mexer? Se isso é o melhor que a cidade tem de oferecer. Isso vai ser fácil. A polícia. Onde é que a arma? Estás a brincar? Estás aqui bem da gás. Espetáculo. Bem. Primeiro o gás. Olha agora estão-te a esperar com outra míser. Oh Jesus. Osmãs em matinhas. Homem... Homem... Homem crazy Zés. Fonix. Bem. Vamos lá então aqui. Olha a polícia Matinhos. Olha a polícia meu. Tu não te metas com a polícia meu. Ah aqui quer dizer. Aqui posso me meter. Que eu limpo os juros do sarampo. Não é? Mas não faço isso. Não faço isso. Bem. Bora lá então aqui. Eeeh porra deeeh. Ta te viu velho? Você tem que cuidar com isso. Opa. O gastado daquele lado meu. Viu-nos aqui Matinhas? Manda a posta abaixo. Isso para isto. Também não aposta para nada. Que que é de maluco? Sai da frente. É vou... Look through the window. What the fuck? What the fuck? O que é que tu vais fazer aqui Matinhas? Tem uma conversa com o homem. Oh shit. He's a scavengera. Keep on this tail and don't kill them. Ah ok, ta assim. Ei é puto. Tu mas estás a brincar com isto ou o que? Ah, então vamos dar-me assim os tiros. Se calhar lhe iam correres não Matinhas? Digo eu. Onde é que é para correr aqui? Gostava a te saber. O gajo não ta a correr nada. Tem que ir para o outro lugar. Vou comando ou o que? Muito bem, grandassos! Não se preocupe, garoto! Agora estou aqui atrás do menino, né? Tens que ter cuidado, Matinhos, que é para não disparar contra ti. Se não for outra vez o pneu e vais ter que retirar a missão. Só naquela. Foda-se, meu cabrão de merda. Vou aqui devagarinho. Ah, então não disparas agora, não? Olha, agora já foste. Estás não fazer nada à polícia, mano. WTF? Olha agora. Ai, se eu pudesse te matar... Quando eu te puder matar, mano. Vou-te limpar o sarampo, Zé. Ai, Jesus, o que é que eu te faço? Ai, Jesus, o que eu vou te fazer, mano? Quando eu te pôr as minhas mãos em cima. ond tecnica Carraças. Eu vou te limpar. Ah, vou, vou Ow, Ih, Jesus, que eu não se pôrs as minhas mãos em cima, Zé. Ah, I m buraya! Não sabes que terra é que és Với que á onde, mano? Já não chega? Eu não vou matar ele, eu não vou matar ele, eu não vou matar ele. Música Não posso matar Phonix ainda não posso matar Mas quando é que eu posso matar? F***, farta desta merda Vai lá meu Caracas meu, eu estou farta a nada a esperar contra mim Vou olhar agora mano, é que eu vou te limpar o sarame Vou, vou, amigo, vou O melhor que saiba escorrer Então ai Ah, estás a fugir Então agora é que é para limpar-lhe Não, que f*** é só isto? Só por essa eu vou te roubar a merda do carro Só por essa, oh palhaço Só por essa eu vou te roubar isto Vou para casa, descansadinho Ah, ah Espero que goste desta porra agora Andaste ai a fazer o outro na areia a disparar e agora é assim? Você é o dead? É o dead o caraças, agora eu vou te limpar o sarame Mete a frente, mete, não é do teu pai senão Ah, está lixado É o meu dead Ah, não vais trabalhar para ti não Só por essa vai achar uns açoites agora do teu pai Ah, isto é merda da banha Merda da banha Opa Ora, desculpa ai meu Foi sem querer Ih, a caraça vai para bem Acho que comeu uma pizza agora ou não? Que a ganda fanada que eu lhe dei Bem, bora lá aqui, dou-lhe aqui assim uma cura Olha, agora atropelaste o gajo meu Estás lixado, estás lixado Eu estou andando a atropelar as pessoas agora é Então vai, ande lá por aqui Vá, 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 vá Arranca a matinhas, tens que ir gravar, vá Boa Bora, bora Oxete, anda bem Blum Barulho Ele não esgota E agora deixa eu ver se não esgota Tais que ta, ta a escutar agora ???? ???????? ???? ???? ???? ???? ???? é sempre assim. Bem, fica por aqui, espero que tenham gostado de mais para todos e tchau, tchau!